Vamos conhecer hoje o Vale Kuragari, aqui de Okazake, em Aitiquém. É um vale onde você pode fazer acampamento e tem lugar para fazer churrasco, pescar e rio para você entrar e refrescar o calor. E logo na entrada do estacionamento já temos essa cachoeira bacana, maravilhosa. Aguinha morna, aqui a água do rio não é gelada, dá para entrar. Eu só não vou entrar agora que eu estou com roupa do guia para fazer a reportagem, mas dá para entrar. Não tem ninguém porque a gente está dia de semana, tem pouca gente, porque a gente vem num dia mais sossegado para fazer a reportagem, né? Mas o final de semana é lotado, hein? Vamos conhecer o Kuragari de Okazake. Como podemos ver, logo aqui na entrada tem um mapa do Vale Kuragari. Está escrito aqui, né? Kuragari Vale. E é enorme, dá para fazer caminhada, pescar. Bom, tem várias coisas, a gente vai entrar e conferir. Você pode fazer churrasco aqui, é 300 ienes, para você fazer churrasco ao ar livre, tá? Um grupo de 12 pessoas paga 300 ienes. E temos essas, um, é, quiosque, tipo um quiosque, que você paga milão, também até 12 pessoas. Pode usar o quiosque. É milão por quiosque, tá? E hoje está tranquilo, mas tem bastante gente, é dia de semana. Final de semana, se você não fizer reserva, você não acha lugar para fazer churrasco, né? Mas pode ver que é bacana, o pessoal faz churrasco, entra no rio. Está uma delícia hoje aqui, hein? E com pouco movimento. Nossa, mal entrei. Super bacana o local, hein? Água limpinha, bom para as crianças entrarem no rio. Aprovado. Falga no guia. Vou passar aqui agora. Super da hora, hein? Muito bom. Venha conhecer esse vale. Para você pescar, usar a vara de pescar, é 3 mil ienes, né? Para você fazer, usar a vara de pescar e já vem a comida para você colocar na vara, para dar para o peixe, para fisgar o peixe. Eu não sou bom de pescar, então eu vou falando mais ou menos. E se você tiver de casal, com filho, você paga 200 ienes a mais por mais uma vara. Então, se é duas varas, é 3.200. Se é três varas, mais 200. Então é 3.400, tá? E se quiser mais comida, a parte, porque tem muita vara, você paga 300 ienes para ganhar mais comida para colocar no anzal para pescar, tá? E aqui também tem lugar para você pegar o peixe com a mão. Você paga 3.000 ienes, eles colocam sete peixes depois que você pagar e pode entrar quantas pessoas quiser, a família, os amigos. E você procura os peixes, ele já colocou o peixe, você tem que correr atrás, eu já levantei as calças aqui. Mas é, só uma pessoa não é fácil, hein? Tem que, você vê ali, está em grupo catando e você tem que correr atrás e catar eles com a mão. Não, é legal, amor. É a primeira vez que eu faço assim. Muito da hora. Divertido. Só que eles correm demais. Se você não conseguir pegar com a mão, ele deixa uma redinha que é para você conseguir pegar mais fácil. E esse peixe você leva para comer ou usa aqui. Eu vou mostrar depois uma churrasqueira improvisada que eles têm para você poder toscar o peixe aqui. Com esses aqui já está difícil. Imagine com a mão. E agora eu trouxe a assistente porque, não, já vai passar uma hora e não peguei nada. Eu pensei que esse pedacinho aqui ia ser fácil de catar. Nada a ver, hein? É legal, mas é difícil, hein? Pegamos um só com a assistente, hein? Senão não dá. Aí coloca no balde. Se o pessoal consegue pegar com a mão, eu não sei. O peixe é rápido pra caramba. Mas, como não tem o dia inteiro para ficar catando o peixe, brincando, para quem tem tempo, está usando só a mão. Ou é muito abrido de dor. Ah, catamos mais um. Veja. Pegou ele com a mão, viu? Porque ele já está ficando cansado. Isso, só falta mais um. Já estamos com seis. Mano, o peixe está cansado. Imagine eu. Ó, consegui pegar um com a mão. Cadê o balde? Veja. Esse é o último. E depois que catamos o peixe, levamos para o senhor da loja. E ele vai fazer a limpeza do peixe. E a gente vai pôr na grelha para poder comer. Você não precisa fazer a limpeza. O senhor da loja já faz a limpeza. E depois de feita a limpeza, vamos levar para a churrasqueira. E se você quiser fazer a limpeza do peixe, você mesmo pode fazer. Esses são os peixes que eu peguei. Você paga 150 por peixe para usar a churrasqueira da loja. Se você trouxe churrasqueira, você pode usar a sua própria churrasqueira, que não vai custar nada. Ou levar para casa para comer, né? O peixe já está pronto para degustar. Vamos saborear esse peixe. E o vale por agaré não é só lugar para pescar, comer o peixe, mas também dá para fazer caminhada. Aqui é o local para quem quiser a barraca e quiser fazer o camping. Você usa esse espaço, tem mais lá para baixo. Isso aí é 3.500. E do lado temos as barracas já prontas, montadas para alugar. É 4.500. Se você trouxer, 3.500. E na frente temos chuveiro para você tomar banho, que você paga 200 ienes cada vez que usar o chuveiro. E do outro lado do rio temos algumas cabanas para quem não usar a barraca. O preço vai ficar no site embaixo, né? Porque cada um tem um preço. E além de ter a cabana do outro lado do rio, temos a cabana nas montanhas também subindo um pouco na ladeira, que é um pouquinho mais caro, parece. E do lado das barracas do camping ou do chalé, casinha, não sei como é que fala direito, no camping, temos também o local, né? O bachor para comer. Ou fazer churrasco, né? Que já é incluído no peixe. Então venha pescar, né? Comer o peixe, como vocês viram. Ou venha apenas fazer uma caminhada gostosa na natureza e do lado do riacho. Muito da hora aqui mesmo. E pode virar o peixe, que quão o peixe vai ser levantado. Se inscreva no pete. E ainda não vai ter o peixe, não vai ter o peixe, não vai ter o peixe. Se inscreva. Se inscreva.